E finalmente chegamos galera ao final da saga do Senhor Champa Já começou de um anterior parou com o Goku atacando o Hitz Mas o Hitz contra o ataque o Goku igual fez com o Vegeta O Goku começou muito mal hein E Hitz só na defesa E Goku tenta atacar o Hitz pela segunda vez E olha dessa vez ele quase consegue acertar Eu retiro o que disse Só a pressão do golpe do Goku foi sim capaz de ferir um pouquinho A cara do Hitz Goku vai para cima do Hitz e ele tenta esquivar Porém Goku consegue acertá-lo E como eu falei Goku consegue acertar um golpe lindo em Hitz Goku fala que ele está fazendo isso Por causa que ele consegue prever onde Hitz estará daqui a 0.1 segundos Hitz fala que está impressionado com as habilidades de Goku E Goku se transforma em um Super Saiyan E Hitz aconselha a Goku que é melhor ele se transformar em um Super Saiyan Blue Porém Goku fala que ainda não E Hitz irá suas mãos dos bolsos Quer dizer que agora sim a porrada vai começar de verdade Os dois vão para o OI e começam a usar a sua velocidade supersônica Essa luta aí já começa bem diferente do anime Que nesse ponto Goku já teria se transformado em um Super Saiyan Blue no anime E os dois ficam cabeça a cabeça Parece que nenhum tem a vantagem sobre o outro Nessa versão eles meio que fizeram o Hitz parecer um pouquinho fraco Mas ele é fortão como todo mundo sabe Hitz então fala que ele irá prever onde Goku estará daqui a 0.1 segundos Quando ele usar o salto no tempo Porém Goku fala que isso não vai adiantar Que ele irá conseguir pegar Hitz E enquanto a porrada continua entre os dois A Vados comenta que a energia do Hitz não está diminuindo Porém a deção Goku está sim Ele está ficando cansado E logo logo o Hitz irá ganhar se continuar assim Bills então fala para Goku parar de palhaçar De usar seu verdadeiro poder logo Então Goku atende o pedido do Deus da Destruição E se transforma Mas será que é o Super Saiyan Blue? Não, é o Super Saiyan Deus do Decabelo Vermelho Vegeta não está nada contente com isso Pois ele está falando que Goku ainda não está usando Seu verdadeiro poder como Super Saiyan Blue Hitz então fala que Goku tem muitas transformações Embaixo da sua manga Ele não imagina Goku vai para cima de Hitz Porém Goku é temporariamente paralisado O que será? O que aconteceu foi que o Hitz parou o tempo por uns segundos Sem atacar o Goku Porém Goku não deixa Obviamente dar o maior socão na cara do Hitz Ele mereceu E Hitz fica confuso Pois ele fala que conseguiu parar o Goku por 0.1 segundos Mas isso obviamente não adiantou E Goku já parte para cima do Hitz de novo Ele está apanhando muito esse Hitz hein Hitz começa a entrar em desespero E o Hitz fala que o Super Saiyan Blue Não é uma transformação que você pode ficar usando e usando de novo Cada vez que você transforma nela Sua estamina cai bastante O Hitz fala que por causa que Vegeta usou o Super Saiyan Blue contra Kiabi Long que segue Deus ou contra Hitz E Vegeta só era capaz de não descer no seu poder E agora o Super Saiyan Deus Goku é mais forte que o Vegeta que lutou contra o Hitz Hitz começa a entrar em desespero E começa a elevar o seu Ki finalmente E Goku fica muito chocado com o verdadeiro poder do assassino Hitz Porém Goku não irá deixar barato e também irá usar seu verdadeiro poder finalmente Os dois se encaram e Goku é o primeiro a dar a partida no ataque E Hitz afirma que agora sim ele conseguiu paralisar Goku Porém a história é outra E nesse exato segundo o Goku se transforma finalmente no Super Saiyan Blue Poder total Goku então dá um chute em Hitz e lança ele para o ar E logo em seguida ele já prepara para fazer um Kamehameha Ele dispara o Kamehameha e parece que Hitz finalmente perdeu Será? Bom quase hein No último segundo o Hitz conseguiu esquivar Porém o Kamehameha ferre um pouquinho o Hitz Goku pergunta para ele se ele realmente foi um assassino Hitz responde que sim Goku fala que ele provavelmente tem técnicas de assassinato Porém Goku fala que por causa das regras do torneio Hitz não irá poder usar suas técnicas de assassinato E assim não irá poder usar o seu verdadeiro poder Então Goku decide Cai fora Goku desistiu por causa que ele não conseguiu lutar contra o Hitz no seu poder total Porém ele fala para o povo não se preocupar Pois ele ainda tem um grande monaca É claro, o mau guerreiro Vegeta fala que Goku é uma desgraça E Goku fala que se o Vegeta não tivesse usado o Super Saiyan Blue contra o Kyabe E guardasse por Hitz Ele provavelmente teria vencido o do Hitz E Monaca se aproxima do ringue Monaca mostra sua força e acaba com o Hitz com um só golpe É claro E o Jujitsu declara que o universo 7 é o campeão Maravilha, tudo como esperado Hitz fala que agora está aqui com o Goku E nesse momento um cidadão chega no torneio Chamado de Zeno, rei de todos Os deuses vão se ajoelhar perante a ele E ele fala que essa luta foi muito divertida E que no futuro ele gostaria de fazer um torneio envolvendo todos os 12 universos Goku adora a ideia, obviamente Ele já vai apertar a mão do Zeno Zeno parte e Bills fala que Zeno tem a capacidade de destruir o universo inteiro Eles então reúnem as super esferas do dragão E invocam o Super Shenlong para fazer o seu pedido O que será? O que será que o Bills irá pedir? E Bills pede para o Super Shenlong reviver a terra do universo 6 Ah, mas que belo irmão E assim acaba a saga do Champa Muito obrigado a todos que assistiram Nossos guerreiros podem ter derrotado o universo 6 Porém, eles ainda tem muitos inimigos para enfrentar Incluindo problemas do futuro O que será que o Bills irá fazer o seu pedido?